Os discípulos já passaram alguns perrenhos no mar. Eles já tiveram algumas dificuldades dentro de um barco. E uma das histórias que me lembro agora, é uma vez que eles estavam no barco e Jesus estava também no barco. Mas porém Jesus estava dormindo. E veio uma tempestade, lembra disso? Veio uma grande tempestade naquele lugar e movimenta para lá e os discípulos, e de repente alguém, Oh Senhor, acorda aí Senhor, acorda aí que nós estamos perecendo. De repente Jesus deu uma olhada, o que está acontecendo? Homens de pouca fé. Por que vocês não pediram para esse mar parar? E eles, acalma o mar, e o mar acalmou. Alguém que estava andando com Jesus, ou melhor, estava dentro do barco com Jesus. Estava sentindo muito seguro, porque Jesus estava ali. E eles lembraram, Jesus, vai acordar ele que ele vai orar, vai pedir ao Pai. E o Pai vai ouvir a oração dele, ou o pedido dele. Só que, dá para a gente entender, que Jesus está dizendo para eles, Se vocês também pedirem, vocês também vão receber. Se você pedir, tu também recebe. Não é necessário, literalmente, todas as vezes que eu precisar de alguém, eu ter que correr, eu procurar alguém, para orar por mim, para me receber algo de Deus. Eu mesmo, Sérgio, você mesmo, pode diante de Deus, da tua forma, pedir, chegar diante de Deus e pedir. E ele vai te ouvir, porque ao contrário, Jesus não tinha dito para ele, homens de pouca fé. Então, ele já tinha passado alguns perrengueses. E eu estou numa história aqui, que me chamou muito a atenção. Entendam vocês que Jesus estava na beira do mar, pregando. E aí, aqui, nesse momento, Jesus foi categórico. Ele não diz assim, será que dá para vocês, por favor, entrar dentro do barco e passar para o outro lado? Será que não dá para vocês, por favor, dê uma façadinha aqui, que eu preciso ficar... Você entendeu? Jesus chegou e disse assim, vá, entre. Pegou os caras assim, na xincha mesmo, falou, entre no barco e passe para o outro lado. Ele não deu, se você quiser passar para o outro lado. Ele não falou assim, ei, se alguém quiser... Não, ele falou, os discípulos, entra no barco, um comando. Entra no barco e vá para o outro lado. Só que agora, eu falo para vocês, eu imagino os discípulos, talvez, imaginando, poxa, vamos entrar no barco. Obedecendo, obedeceram e entraram no barco. Porém, eles imaginaram, talvez, poxa, hoje nós vamos entrar nesse barco, mas porém, dentro do barco, não vai estar Jesus. É só nós. E nós sabemos que esse mar tem tempestade. Mas nós vamos obedecer ao nosso pai, ao Jesus, e vamos entrar. Eles foram um pouco... Eu imagino eles entrando naquele barco, começando a remar, e dando continuidade na viagem dele, e Jesus ficou na praia. E ali eles estavam sozinhos, sem a presença, no caso, de Jesus físico. Tu já imaginou que algumas vezes na nossa vida, nós contamos com pessoas, e nós contamos muito com aquela pessoa. Nós queremos que ela esteja sempre perto da gente. Nós encontramos apoio naquela pessoa. Nós estamos passando por dificuldades, nós vamos até aquela pessoa. Enfim, nós fazemos algo, queremos fazer algo, nós já procuramos a pessoa. Inclusive, o pastor sabe muito bem que muitas pessoas procuram o pastor para ter um conselho. Para, pastor, estou precisando fazer isso. Enfim, as pessoas procuram outra pessoa para pegar um conselho. Porque ela necessita, muitas das vezes. Mas, porém, nessa noite eu quero dizer para você. Não estou dizendo que você não possa procurar o teu líder, o teu pastor, a tua líder. Não. Estou dizendo para você. No momento que você precisar, primeiramente, meu irmão, procura Jesus. Primeiro você procura Jesus. Eu tenho certeza que ele vai te dar a solução. Se a solução que ele está te dando é dizendo, vai lá, fala com teu líder. Fala com teu pastor. Então, você vá. Mas, eu tenho certeza que muitos de nós já deixamos de receber resposta. Porque nós corremos atrás de homens. E, algumas vezes, não dá certo. E os discípulos entraram dentro do barco. Entraram sozinhos dentro do barco. Sem a presença de Jesus. E eu olho para trás de novo e imagino Jesus. Parece que Jesus já estava, já sabia de todas as coisas. Parece? Não. Jesus já sabia que ia acontecer lá no meio do mar. Mas, porém, Jesus diz assim. Entra aí, que eu vou ficar aqui, despedir a multidão. E a palavra diz que depois que ele despediu, ele já não foi, seguiu viagem, não. Ele foi para onde? Para um lugar orar. E passou-se o tempo. Dá para entender que o tempo passou. E os discípulos se afundaram. Foram para dentro do mar. Para passar para outra banda. E Jesus ficou do outro lado. E, na verdade, eu quero chegar num ponto. Que eu quero dizer para a igreja. Não pule do barco. Não pule do barco. Todas as vezes. Pode ter certeza. Isso eu falo para você, meu irmão. Todas as vezes. E você vai entender no reino espiritual. Todas as vezes que você pula do barco. Você fica à deriva. Você fica mais perdido do que você está. Então, quando você estiver caminhando em direção a alguma coisa. E a tempestade que aconteceu com eles. Lá dentro do mar. Os discípulos se apavoraram. Estavam lá apavorados. E, de repente, olharam para um lado. Olharam para o outro. O que fazer? Jesus não está aqui. Não tem ninguém para nos socorrer. Eu quero dizer para você. Nesse momento na tua vida. Não pule do barco. E você sabe muito bem. Você que congrega. Você há muito tempo. Você que está na igreja. Você sabe que muitos de nós. Muitas pessoas. Caminham. Vai caminhando. Vai caminhando. Vai caminhando. E chega um momento. Tem uma tempestade. Em vez dele enfrentar aquela tempestade. Ou melhor. Ficar dentro do barco. Talvez pegar um canequinho. E tirar a água do barco. E jogar fora. Não. Ele quer pular fora do barco. E o barco vai embora. E ele fica ali. E morre. Então, nós temos que entender, meu irmão. Com luta. Sem luta. Enfim. Fique dentro do barco. O barco da tua vida. O barco que você está conduzindo. Aonde você está. Na tua igreja. Permaneça. E você sabe muito bem, meu irmão. Jesus. Talvez ele estava lá orando. E já vendo aquela. Confusão toda lá dentro do mar. Meu discípulo apavorado. Porque já deu nova tempestade. E aí vem uma parte. Que me chama muito a atenção. E eu quero dizer para vocês. Nessa noite. E essa parte. Tu guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Tem pessoas. Escute. Tem pessoas. Que na tempestade. Ele morre. Tem pessoas. Que na tempestade. Ele desiste. Tem pessoas. Que na tempestade. Ele olha e fala. Não quero mais aquilo. Não quero mais isso. Não quero mais aquilo. Naquela comunidade. Naquela igreja. No meu trabalho. Ele desiste. Sai fora. Mas tem pessoas. Que na tempestade. Ele glorifica a Deus. E Deus honra a ele. E ele caminha. E passa pela tempestade. E chega lá na frente. E olha para trás. E canta o hino da vitória. Assim como diz essa canção. Porque ele não pula fora do barco. E parece que pular fora do barco. É muito. É tipo assim. É a solução. Eu estou aqui na tempestade. Na minha vida. Luta para lá. E luta para cá. E vamos falar de um relacionamento. Enfim. Qualquer área da tua vida. Que você já passou. Por alguma tempestade. Parece que o mais fácil. É sair agora. Abrir aquela porta. E eu vou abrir fora daqui. Mas não é meu irmão. O melhor para você. É você permanecer dentro do barco. O barco da tua tempestade. Tu está aqui. Se ele for enchendo. Você vai tirando. Cara. Você já viu pescador. Alguém que pesca no rio. E a canoinha dele. Começa a encher de água. E ele leva um canequinho. Pastor. Porque ele está andando. E de repente o barquinho dele está enchendo. Ele está tirando a canequinha de água. Então faça isso meu irmão. Poxa. Está difícil. Está dentro do barco. A tempestade está lá. Vap, vap. Pega o teu canequinho. Vai tirando. Então entra um pouquinho. Você vai tirando. Vai tirando. Vai tirando. Você vai tirando. Vai tirando. E de repente. O que que acontece. Você olha. Poxa. Cheguei. Vi a terra. Todo lugar firme. Você atravessa a tempestade. Abandonar. Imagine você. Você está passando. Passando por luta. Passando por luta. E de repente você olha para trás. Cadê aquele outro que estava comigo com luta? Ficou. E o mar levou ele. Sumiu. Desapareceu. Não está mais na igreja. Não é mais crente. Ou sim. Meu Deus. Cadê ele? Quando de repente você olha e está lá no mundo das drogas. Na prostituição. Porque um dia. A tempestade veio para ele. Em vez dele permanecer dentro do barco. Ele pulou fora do barco. Meu Valdemar. Eu acho que você conhece muitas pessoas que pularam fora do barco. Para muitos. Deus ainda dá outra oportunidade. Ele pular de volta para dentro do barco. Mas tem uns que não tem cara. Cara. Eu mesmo conheço alguns que não tem jeito. Parece. Pode tocar Jéssica. Tem gente que parece que pula do barco. Como eu falei. Para morrer mesmo. Mas Deus nessa noite está dizendo que se você permanecer dentro do barco. Ei. Se você permanecer dentro desse barco. Ele vai chegar lá do outro lado. E a vitória será tua. E a vitória será tua. Da tua família. Do teu filho. Da tua igreja. De tudo aquilo que você precisa. Porque é o meu Deus. Deus. Escute. 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 E de repente. Para eles lá. Deu certo. De repente. Estava na tempestade. E Deus está dizendo. Ei. Você que está em casa. E de repente. Deus está dizendo assim. Está na tempestade. Está pensando que vai pular do barco. E de repente. Os discípulos olham. E veem alguém andando sobre as águas. Jesus vindo sobre as águas. E de repente. Alguém dentro do barco diz. É um fantasma. Outro falou. Óbita. Eu estou com medo. Eu também. Tiveram que ficar com medo daquilo. E de repente. Alguém diz. Alguém lá dentro do barco diz. Ei. Eu não estou com medo não. Se tu for Jesus. Fala que eu vou entrar aqui nessa água. E vou caminhar. Sobre as águas. Então tem hora. Que Deus faz você. Talvez até pular fora do barco. Mas nesse momento. Ele vai fazer você andar por cima das águas. E vai atravessar a tua tempestade também. Mas isso não é para todos. Meu irmão. Isso não é para todos. Então se você está aqui. Dentro do barco. Não saia dele. Permaneça dentro dele. Porque é mais seguro dentro dele. Do que fora dele. Tu consegue. Tu consegue. Deus está me lembrando. Quantas pessoas pularam fora do barco. Ei. Tem alguém que quer voltar. Para dentro do barco. Ei. Na tua casa. Ei. Você que está em casa. Tem alguém aí querendo voltar para dentro do barco. Aqui dentro do barco. Tem lugar. Tem lugar dentro do barco. Lembra você. Meu irmão. Ei. Para tua família. Para teu filho. Tem lugar aqui dentro do barco. Porque o meu Deus. Ei. O meu Deus. O meu Deus. Ele projetou. projetou. Ele projetou. Na tua vida. E na minha vida. Algo. Que eu posso olhar. Eu posso contemplar. Que Deus. Ele coloca na tua vida. Meu irmão. Ele coloca. As tempestades. Eu vou falar aqui uma palavra para medir. Não é essa palavra certa. Para medir o tamanho da tua fé. Para ver quanto você pode suportar. Mas aí a mesma. O mesmo Deus que coloca. Talvez. Uma tempestade para você. Ele mesmo. Vai lá na palavra dele. E diz. Eu não vou dar tempestade. Além daquilo que você aguenta. Então. Por que pular do barco. Se o próprio Jesus já disse. Eu não vou dar além do que você aguenta. Só o que você aguenta. Só a tempestade que você aguenta. Que eu vou dar. Então. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se porventura você já pensou um dia. Em pular do barco. Em nome de Jesus. Eu profetizo que nunca mais. Você vai pensar. Em pular desse barco. Porque lugar seguro. É dentro do barco. Louve o Senhor com esse cântico. Vai lá. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem para acalmar o mar, ele acalmou o mar, ele acalma o mar, ele acalma o mar, eu profetizo que ele acalma o mar da tua vida, ele acalma o mar, a tempestade está acalmando, se você tem, está passando por algumas, já acalmou em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, e aí eu olho agora, escute, eu olho Jesus, caminhando sobre o mar e aquela tempestade toda acontecendo, e o meu Jesus já sabia, porque ele já sabe da tua tempestade, Ah, meu Deus, está pensando que Jesus não está vendo? Jesus está vendo, Jesus está vendo a sua tempestade, a tua sentido que você está passando, ele está vendo. Eu acredito que Jesus não veio correndo, não, Jesus foi orar, toda a paciência, os discípulos entraram no mar, Jesus é assim, cara, ele não vem talvez na hora que você, Jesus, ah, socorro! Não, não, não é assim não, talvez, pode até acontecer, e você dá um grito e Jesus já atende agora, mas algumas vezes ele veio, bem lento, Lázaro morreu só depois de quatro dias, ele apareceu lá, e aí, quantos dias você está esperando a tua bênção? Quantas horas você está esperando? Pediu ontem, já está querendo hoje? Pode receber, pode receber, mas Jesus veio sobre as águas, andando, bem tranquilo, já vendo a tempestade lá no barco, e todos os discípulos desesperados, e eu vejo Jesus, chegando ali, e o mar se acalmando, quando Jesus chega, a nossa vida, independente da tempestade que você tem passado, que você já está passando, lembra você, que quando ele chega, naquele momento que ele chega, Maria, a tempestade acalma, você está sujeito a vir outras tempestades, mas aquela tempestade, exatamente aquela que tu está passando, quando você invoca e clama a ele, acalma, e aí tu, olha para aquele barco, que estava os seus discípulos, aí a palavra, ele não diz, mas imagina o Jesus olhando para eles de novo, como ele está olhando para mim e para você, irmão Rodemar, homem de pouca fé, por que vocês não pediram para esse mar acalmar? Tinha acontecido lá atrás, com eles, e eles esperaram Jesus, e a grande verdade é a seguinte, que mais uma vez, ele estava no mar, e esperaram Jesus, e a palavra, diz ao meu coração, eu tenho que confiar nesse Jesus, ele não está no nosso meio, em vida, andando em corpo físico, mas espiritualmente, em espírito, ele sempre, ontem eu estava falando aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, nesse lugar, então creia você, que toda a tempestade da tua vida, esse ano, agora eu trago para a nossa memória, esse ano será o ano da nossa resposta, as tempestades vêm para você passar, mas eu declaro e profetizo, em nome de Jesus, que esta igreja, que você que está ouvindo em casa, tu não vai pular do barco, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a tua vida, mas que isso não vou, tá bom? Que Deus possa estar realmente abençoando a vida de vocês, a vida de você que está em casa, que realmente hoje, eu me senti muito mais feliz com Deus, porque eu sei que a tempestade que eu já passei, a tempestade que vai vir sobre mim, eu tenho que permanecer dentro desse barco, e muitos já me perguntaram, agora como testemunho rapidinho, muitos já me perguntaram, como que você tem esse período? Lembra você, que eu sempre falo, idade de crente não quer dizer morar no céu, talvez o cara aí tenha 50 anos de cristão, de repente Jesus volta e eu não conheço você, lembra disso, mas como testemunho para você? Já me perguntaram algumas vezes, como que você fica tanto tempo dentro do barco? E eu sempre falo, eu escolhi estar dentro desse barco, e todas as vezes que eu pensei só em pular fora do barco, antes de pular dele, eu já via que era um abismo, que era algo que não deveria fazer. Então a partir de então, guarda o teu pé dentro desse barco, meu irmão, nem para lá e nem para cá, chega, tipo assim, para vocês que estão me ouvindo, para vocês que estão aqui na igreja, aqui nesse local, eu já vi muitas pessoas pulando do barco. Eu tenho amigos daqui de dentro, inclusive ontem eu estava falando com um, que é um baterista, pulou fora do barco. Todo mundo sabe que quem era mais velho, eu estou e sim, que era aquele baterista, já tocou aqui na igreja. Ele já tocou muito tempo na igreja. Hoje ele está, pulou do barco, porque para mim o cara que está, não está, pulou do barco. Estou lembrando muito dele ontem, e vi amigos meus que pularam fora do barco. Eu tenho um irmão meu que pulou do barco, é o único que eu tenho. Talvez você tenha alguém na família que pulou do barco. Ora por ele, e agora vai ter uma oração daqui a pouquinho. Reclamar por ele, que Deus vai te dar a resposta. Em nome de Jesus, meu pastor, muito obrigado. Aplauda, Jesus. Glória a Deus. Aplausos. 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 Aplausos.